Fala galera, beleza? Estou vindo aqui hoje só para falar para vocês do sorteio que eu estava fazendo, dos 200 inscritos no canal, o canal chegou a 200 inscritos, já passou, agora está nesse momento aqui, ele está com 213 inscritos, e eu vou fazer o sorteio agora, vocês podem ver aqui, sorteio do Paulo Vitti, que é aquele sorteio lá, teve 36 impressões, ações 31 e 7 só participando, galera, tem muito mais que 7 me assistindo aqui, eu tenho certeza disso por causa da quantia dos likes e tudo mais, então por que vocês não participaram do sorteio? E um desses 7 que ainda sou eu, porque eu fui lá para testar, até se eu me tirar aqui eu vou fazer de novo o vencedor para ter um vencedor justo, então bora lá, vamos ver quem que vai ganhar a caixinha, o pacotinho da overpass, vamos ver, olha aqui que eu estava falando, eu tive 5 entries, eu fiz para testar se estava tudo funcionando aqui a parada do site, vamos lá, draw winners, um prêmio faltando, restante, vamos lá, vamos ver então quem que vai ganhar a caixinha, quem que é o sortudo? Não, vou deixar desmarcado que eu não vou querer que a mesma pessoa possa ganhar, caso tenha mais de sorteio no caso, vamos ver quem que vai ganhar. TheKiller190, o TheKiller está sempre aí no canal, galera, fiquei bem feliz aí que ele ganhou, ele realmente está sempre aí no canal, estou sempre comentando aí, cara, fiquei feliz, TheKiller, me adiciona na Steam lá, acho que tem na descrição dos vídeos aí, vai ter na descrição desse vídeo também, me adiciona lá na Steam que eu vou te mandar por lá, tá? Eu acho que eu já tenho até você, vou dar uma olhada, mas, cara, fiquei bem feliz que você ganhou, parabéns, velho, eu vou te passar a caixinha da overpass lá, beleza? Galerinha, valeu, por hoje era só isso mesmo, eu só vim aqui para fazer o sorteio, para todo mundo aí, vou até tirar uma print aqui para postar nas redes sociais, para todo mundo aí ficar vendo quem ganhou, para não ter treta nenhuma, Então foi realmente isso aí, eu fui lá e cliquei, uma pena aí que poucos participaram, né, porque tem mais gente me assistindo, não sei por que vocês não participaram, galera, deixei os links aí, todo vídeo estava os links, eu falava alguma coisa, bem fácil de participar através desse site aqui, enfim, quem ganhou foi o TheKiller, e nos vemos na próxima, galera, até mais, falou! Tchau!